Acharam que eu não vinha, né? Pois é, demorei um pouquinho ontem e hoje, hoje eu estava na festa junina da escola dos meus filhos Informação é prioridade, a gente já chega trazendo as últimas pra vocês aí que estão aguardando mais um vídeo com novidades do nosso verdão O vídeo chegou e eu peço pra você aí, já chega amassando o like, chega também amassando aquele dedão no like pra fortalecer Já se inscreva aí embaixo caso ainda não seja inscrito e ative o sininho das notificações em todas as notificações pra não perder nenhum conteúdo Olha, muita gente, eu acho que não recebe nosso conteúdo porque não está com o sininho ativo Então, se você tiver com o sininho ativo em todas as notificações, verifica aí Você que não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho em todas Você que já é inscrito, verifica se o sininho está ativo em todas as notificações Dessa forma, você vai receber tudo em primeira mão Assim que a gente enviar vídeo novo, você vai receber aí no seu celular, no seu computador Enfim, tá bom? E eu também peço pra você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal Compartilha esse vídeo com um amigo seu palmeirense Joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp Pra dessa forma dar oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha Fechou? E muito obrigado aos novos inscritos A galera chegando aí todos os dias Obrigado mesmo pela força Bom, torcedor palmeirense, hoje pela manhã O Verdão realizou um jogo treino na academia de futebol E vocês lembram que a gente falou que o Palmeiras havia divulgado que teria o jogo treino Mas não tinha divulgado contra quem seria Pois bem, Palmeiras contra Palmeiras E achei legal, deixa eu parabenizar aqui A gente fala aí que o clube deve fazer mais ações Principalmente para os sócios torcedores Eu acho que pode fazer também pra quem não é sócio torcedor Mas hoje o treino foi aberto para sócios torcedores O Palmeiras escolheu lá alguns sócios avante Ou foi do Palmeiras Pay, clientes lá da conta oficial do Palmeiras Enfim, achei legal essa atitude É uma forma de aproximar mais o torcedor que faz pelo clube O cara ali que todo mês está pagando o seu sócio avante O cara que tem a conta digital do Palmeiras O Palmeiras Pay O cara também está ajudando de alguma forma o Palmeiras Então legal essa atitude aí Tivemos presença de sócios torcedores lá E provavelmente também de clientes Palmeiras Pay Então o jogo aí foi Palmeiras contra Palmeiras Palmeiras de branco contra Palmeiras de verde E o Palmeiras de verde venceu por 2x1 Com gols de Dudu É, o Dudu está... Moleque está bem, moleque modo de falar O Dudu já está com mais de 30 anos Mas no outro jogo treino ele também marcou Hoje marcou novamente O outro gol foi feito pelo Mike Deu a vitória aí para o Palmeiras de verde E para o time branco quem fez foi Lázaro Aliás um golaço, hein? Golaço do Lázaro aí O Palmeiras segue a sua preparação Para o duelo da próxima quinta-feira Contra o Vasco no Allianz Parque Vamos falar de Luan Porque ele está sendo negociado Já não é mais segredo para ninguém Está sendo negociado com o Toluca do México Ele ficou no banco Não participou da atividade Amanhã o elenco ganha folga Retornando na próxima segunda-feira, tá? E tem mais informação aí Envolvendo o Luan e o Toluca A gente já vai passar para vocês, tá certo? E agora, torcedor palmeirense É oficial, hein? Informação que saiu agora há pouco Oficial Piqueires ficou de fora da lista De convocados do Uruguai para a Copa América E vai de encontro com aquilo Que a gente já vinha falando aqui Eu até comentei com vocês Que eu achava que o Piqueires não iria ser convocado Porque não foi convocado para os amistosos Pré-Copa América Apesar que estava numa pré-lista ali Para depois vir a lista oficial Que saiu agora E Piqueires aí Foi cortado Não vai para a Copa América, tá? Está fora aí dos convocados da seleção do Uruguai Aí eu não sei o que você vai achar, torcedor palmeirense Porque tem muita gente falando que o Piqueires não está jogando nada Eu vejo os comentários de vocês aqui Então, não sei se é uma boa ou se não é Acho que o Abel gostou, hein? O Abel gostou Porque é menos um desfalque Muitos palmeirenses não vão gostar Porque estão falando aí que o Piqueires não está jogando nada Realmente em alguns jogos o Piqueires parece que Não parece que é o Piqueires Piqueires que a gente conhece Tá certo? Mas enfim Agora oficial aí Piqueires fora da Copa América Bom, o jogo entre Palmeiras e Corinthians Pelo campeonato brasileiro Deve ser mesmo no Allianz Parque Porque como informamos no vídeo da manhã A Arena Barueri está passando por reforma aí No gramado Na verdade, vai ser retirado o gramado natural Para ser instalado um gramado sintético Tá certo? Então assim, o Palmeiras já fez o pedido para a CBF Para alterar a data desse jogo Inicialmente está marcado para o dia 29 Só que teremos evento no Allianz Parque Dias 27 e 28 E aí, o Palmeiras iria para Barueri Só que com essa reforma Lá no... Essa mudança No... Da grama natural Para o gramado sintético Tem todas As totais chances aí Desse jogo realmente Ser transferido Para o Allianz Parque Mudar O dia, né? Ter a data transferida aí Porque Palmeiras Pede para que seja no domingo Dia 30 Ou Na segunda Dia 1º de julho Tá? Mas deveremos ter aí Boa notícia, hein? Deveremos ter Palmeiras e Corinthians O derby No Allianz Parque Aí a gente não sabe Se for para o Allianz Parque Se teremos capacidade reduzida Ou não Mas só jogar no Allianz Parque Já é uma boa notícia De acordo com o nosso palestra Quero passar para vocês agora Que foi definida A terceira camisa do Palmeiras Para a temporada A camisa 3 Será dourada O modelo faz parte das comemorações Dos 110 anos do clube E terá nome e número Em verde escuro Olha Essa confesso para vocês Que eu vou fazer um esforço Para comprar Vou fazer um esforço Para comprar Porque Estou achando que Assim como a camisa branca E a camisa verde A camisa 1 E a 2 Que o Palmeiras Está usando nessa temporada Estou achando que vai ser Linda Estou achando que vai ser Olha Espetacular Dourada Rapaziada Eu tenho a do São Marcos Aquela comemorativa Do ano que ele se despediu Do futebol Encerrou a carreira Aquela branca Com o símbolo do Palmeiras Dourado O nome dele O número dourado Cara Sensacional Então Eu confesso para vocês Que vou fazer de tudo Para comprar Essa camisa Como acontece anualmente O lançamento ocorrerá No final de agosto Mês de aniversário Do Verdão Só os preços aí Que vão assustar um pouquinho Os valores vão assustar um pouquinho Porque eles devem Os preços devem Acompanhar as camisas Verde e branca Dessa temporada R$ 369,90 Na versão torcedor E R$ 499,90 No modelo jogador Mas Vou fazer aí de tudo Para tentar comprar Rapaziada Mudando de assunto Quero passar aqui Mais uma boa notícia Para o torcedor palmeirense O goleiro Matheus Matheusão Campeão Da Copa São Paulo De futebol júnior Pelo Verdão Ele é formado aí Na base do Palmeiras Tem negociações avançadas Para renovar O seu contrato O atual vínculo É válido Até o fim De 2026 Goleiraço Esse também É goleiraço Pega a pênalti Olha o moleque Tem futuro Então o atual vínculo É válido Até o fim De 2026 E deverá ser prorrogado Por mais uma temporada Ou seja Até o fim De 2027 Palmeiras Que segue o planejamento Pensando no futuro Pois o Everton E Marcelo Lomba Já caminham aí Para a reta final De carreira Eu acho uma boa Torcedor palmeirense Queria saber A sua opinião Sobre Toluca E Luan Quanto que o Toluca Vai pagar ao Palmeiras Nesse negócio aí Com o zagueiro Luan Bom O clube mexicano Vai pagar 21 milhões Pela negociação O Palmeiras Tem 60% Dos direitos Do Luan Vai ficar Com Com algo em torno aí De 12 milhões E 600 mil reais Sendo 10 milhões Para a Crefisa Pelo aporte feito Em 2017 Tá bom Eu achei até que o Palmeiras Ficaria com um pouco mais Dessa 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 grana aí Mas como informamos O Verdão tem 60% Dos direitos federativos Do Luan Os outros 40% É Do Vasco Luan Como informei no começo do vídeo Não participou Das atividades Hoje do jogo treino Entre Palmeiras Contra Palmeiras Tá bom rapaziada Eu vou ficando por aqui Desejo aí Um excelente restinho de sábado Para vocês Um excelente domingo Ótimo final de semana Mais tarde Tem jogo da seleção brasileira Torcer para o Henrique Entrar E guardar o dele Estou torcendo muito Para esse moleque Vou acompanhar essa partida Logo mais Comenta aqui embaixo Para mim Se você vai assistir essa partida Deixa aí Tá Nos comentários Vou ficando por aqui Agradeço A sua audiência Deixa o like se gostou Se inscreva É importante que você se inscreva Não se esqueça Comenta aí Compartilha Amanhã a gente volta Tamo junto E avante palestra Tchau